Primeiro o que é arrebatamento para vocês? Vamos começar por aqui. Primeiro o que é arrebatamento? Primeiro, arrebatamento origina-se do vocábulo arpazo e significa agarrar, roubar, levar, arrastar fora, agarrar de repente, remover, ter controle e etc. Isso é a definição etimológica de arrebatamento. Agora vem a pergunta, o que será arrebatado? Lógico, se coloca o conceito de pessoas. Quem fará isso? Quem é que vai arrebatar pessoas? Quem? Não sei. Só pergunta. Aí nós temos, 1 Tessalonicenses 4, 15. Olha só que interessante. Eu acho lindo. A colocação desse escritor que diz assim. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Vou continuar. Próximo versículo, 16, diz assim. Por quanto o Senhor mesmo, mas seria Jesus, o pós-escritor coloca aqui, no caso as pessoas colocam que é Paulo, por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Todo mundo conhece aqui, é o texto-chave para falar de arrebatamento. Versículo 17. Depois nós, os vivos, aqui Paulo se coloca, né? Que 1 Tessalonicenses está falando dele. Para vocês entenderem o raciocínio. Não vou nem explicar cientificamente. Se foi escrito por Paulo ou não, 1 Tessalonicenses gato. Vou deixar por aí. Mas vamos colocar que sim, que é Paulo aqui. Para você entender o raciocínio, tá? Os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos áreas. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Isso é o que está escrito em Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. É esse texto-chave utilizado para falar de arrebatamento e também o texto de 1ª de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54. Agora vamos fazer algumas perguntinhas para ver se a sua fé estará 100% nesses dois textos no qual estou fazendo uso. Vamos ver se realmente vai estar de forma certa. Primeiro assim, o versículo 16 diz assim, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra teórica, ouvir da voz do arcanjo. Aí vem a primeira perguntinha que eu faço, é o seguinte, para você pensar, tá? Se realmente vai acontecer o arrebatamento, aí Paulo está dizendo o procedimento. Primeira coisa que vai acontecer no ato do arrebatamento da igreja, primeira coisa, o que ele vai fazer é a questão da voz do arcanjo. Voz do arcanjo. Aí vem a pergunta. Qual arcanjo Paulo se refere? Qual arcanjo? Qual arcanjo? Existem quantos arcanjos? Aí é onde que entra. Se for pelo que está canonizado, se for pelo que está canonizado, ou seja, se for pelo que está na sua Bíblia e na minha Bíblia, vamos pegar a palavra arcanjo. Arcanjo. Vamos lá? A palavra arcanjo é atestada apenas duas vezes. Uma em 1ª Tessalonicense 4, 16, é onde eu estou lendo, e Judas 1, 19, que vai dizer, mas o arcanjo Miguel. Vamos pegar a palavra arcanjos no plural, ver se existe? Arcângios. Olha, gente, interessante que não existe, apenas no singular. Aí, do que está canonizado, olha só, vou falar novamente, do que está canonizado na Bíblia, só existe apenas um arcanjo. Um arcanjo. Aí as pessoas vão dizer, então, que a voz desse arcanjo é a voz de Miguel, certo? Ok. Vão dizer que é a voz do arcanjo Miguel. Só tem um problema. A palavra arcanjo, na Bíblia, também existe em Judas. Judas, aqui, gente. E quando ele está falando aqui de Miguel, e tem mais, em Tessalonicenses, não se faz menção do nome Miguel, do arcanjo Miguel. O único livro que vai fazer menção, vou até pegar aqui, gente, a palavra Miguel. Vou até colocar Miguel aqui, para o negócio ficar bem redondinho, para vocês verem o que é uma aula bem fundamental. Como é que a palavra Miguel, no português, na versão meio da revista Gorgida, é atestado apenas por cinco vezes. Primeira atestação da palavra Miguel está em Daniel 10, 13. Daniel 10, 13. Daniel 10, 21. Daniel 12, 1. Judas 1, 9. E Apocalipse 12, 7. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Lá em Daniel 10, 13 vai estar. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim em vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você não sabe se esse Miguel era um dos príncipes da Pérsia, porque diz o quê no versículo de Daniel 10, 13? Mas o príncipe do reino da Pérsia, um príncipe, né? Do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim em vinte e um dias, e eis que Miguel é um dos primeiros príncipes. Como se diz, tem vários. Então, o que que acontece? Então, quando se fala a voz do arcanjo, porque onde está na Bíblia que fala sobre arcanjo, tem Salonicenses, fala sobre arcanjo, vamos voltar lá, gente. Voz do arcanjo, mas não fala qual arcanjo que é esse, deixa eu voltar lá para o texto, para vocês entenderem o meu raciocínio. e Judas, que vai falar sobre o arquivo de Miguel. Só que esse Judas 1,9 é um livro considerado, não Judas, mas a menção que ele faz, a citação que ele faz, é o livro da Ascensão de Moisés. Esse aqui, Judas 1,9, que ele fala ser disputado, se ele é do corpo de Moisés, é um livro considerado apócrifo. Aí vem a pergunta, existe apenas um único arcanjo? Dentro do que está canonizado, eu não posso dizer. Se eu pegar até mesmo o livro de Daniel, que vou pegar aqui, Miguel ali, é o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, se eu for pegar no aramaico, ou no hebraico, ali vai dar arcanjo também. Então, não é um só, são vários arcanjos. Aí vem a pergunta, o que eu faria para aqueles que têm fé, fé nesse texto, de terça a licença sobre arrebatamento, é o seguinte, para quem tem fé, eu quero que a pessoa com a fé, me explique isso que eu quero saber. Qual arcanjo Paulo se refere? Qual arcanjo? Qual? Arcanjo Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, Salatiel? Qual arcanjo? Ele fala a voz do arcanjo. Qual? Qual arcanjo? Vai ser um coro celeste. Olha a fé das pessoas. Eu pergunto, isso é fé? Não, professor, é que vai lá no céu, quando vira o arrebatamento, o que vai acontecer, professor? Os arcanjos vão se reunir, todos eles, vão se reunir um do ladinho do outro, aí eles vão tocar, eles vão tocar as suas vozes, como se fosse uma trompeta, professor, dada a voz do arcanjo. Então, professor, eles vão entoar o cântico. Olha só, e alguns dizem que isso é fé, é crença. As pessoas não estão vendo lá, mas é isso que as pessoas creem, que vai se juntar o outro celestial lá. Aí eu pergunto, isso é fé ou isso é loucura? Para alguns é fé, né? Bom, para mim é loucura. Outros, não, professor, não é o arcanjo que vai descer, é Jesus que virá com voz de arcanjo. Piorou. Aí eu pergunto, como que a voz do arcanjo, para Paulo ter escrito, se Jesus vai descer, vamos pegar lá o texto lá, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo. É como se algumas pessoas ouviriam a voz do arcanjo. Aí eu pergunto, quem é esse arcanjo? Aí outro problema, se isso vai existir, da onde? Esse escritor tirou isso. Da onde? Por isso que eu falo, tem pessoas que não investigam essas informações. Da onde o escritor retirou isso? Essa informação. Aí as pessoas querem que usam a fé de Hebreus em cima desse texto. Não é a fé de Hebreus, não é para isso. Continua o raciocínio. O versículo 16 é. Qual apocalipse, olha só, qual trombeta será ressoada? E onde está escrito que Deus tem uma trombeta? Vou ler o versículo novamente. Diz assim, ouvida a voz do arcanjo, estou em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ressoada a trombeta de Deus. Ressoada a trombeta de Deus. Ou seja, qual trombeta será ressoada? Segundo a Apocalipse, fala-se de sete trombetas. Aí, a trombeta é ressoada. Aí vem a pergunta, onde está escrito que Deus tem uma trombeta? Não sei. Outra questão. De onde Paulo tirou que existe uma ressurreição só de cristão? Porque quando Paulo fala de nós, ele está falando nós do corpo ali. Os que criam no seu evangelho. No seu evangelho. No evangelho de Paulo. No evangelho de Jesus não. não, viu? Vamos cuidar com isso. Porque Paulo fala, vou colocar igual vocês colocam, segundo a Bíblia, Paulo diz que não recebeu o evangelho dele por homem algum. Nem pelos apóstolos. Nem pelos apóstolos. E Jesus, quando tratou da sua vinda, vou colocar dessa forma, ele tratou lá os seus apóstolos. Que indagaram, lá em Mateus 24, que o indagaram. Essa questão da sua vinda. Você quer saber mais detalhes sobre essa vinda? Eu tenho um dividido sobre isso. A vinda do filho do homem que eu analisei em Mateus 24, versículo 5. Mas continuo fazendo outras perguntinhas, só para vocês entenderem o raciocínio. Há ressurreição para aqueles que foram fiéis a Deus antes de Jesus? Olha só aqui, Pedro. Haverá ressurreição? Ou não? Não sei. Versículo 17 diz assim, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com eles. Com o Senhor. Aí primeiro a Coríntios 15, 51 a 54, diz assim, olha só que maravilha esse versículo 51. Eis que vos digo mistério. Aí já mudou. Agora é mistério. É mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. aqui ele traz uma afirmação. Aí eu pergunto, em qual momento Jesus falou acerca do mistério da transformação? Você já viu isso? Nos evangelhos? Qual dos evangelistas, com a fé, com a fé, falou sobre o... Vamos lá? Por isso que eu falo que algumas pessoas elas têm medo de estudar. Não é? Você não vai estudar a Bíblia para você ser ateu. Você vai estudar para você saber o que é válido. Onde está nos evangelhos sobre o tal do... mistério... mistério da transformação, gente. Aí tem gente que tem essa fé de Hebreus. Meu irmão, nós vamos ser transformados. Não, mas... Paulo falou, não, irmão, mas você tem que ter fé. Porque fé é o firme fundamento, tal, 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 tal. Só que essa fé de Hebreus não se aplica a isso. Porque o contexto de Hebreus não se refere a isto. Então, não posso fazer essa aplicação. Nem por fé eu posso fazer essa aplicação. Nem por fé eu posso fazer essa aplicação. Estou entendendo o raciocínio agora? Então, quando alguém usa Hebreus, ou diz um, tem que saber que tipo de fé que está ali. Aí, agora vem o voto, uma pergunta. Mas o conceito do escritor de fé é o conceito real sobre fé? Não, gente. É o conceito dele. O conceito de fé daquele escritor. Não quer dizer que o conceito dele é o conceito verdadeiro. Só que o conceito desse escritor está voltado para isso. Quando ele fala das coisas que não se vê, ele está falando daquilo que vai vir a existir material e matéria. Não é isso aqui. Isso é da transformação. Aí você vai pegar os quatro evangélicos. Os quatro evangélicos. Onde os quatro evangélicos falam sobre o mistério da transformação. Onde está isso? Aí como que vai ter fé nisso?